A ideia da oficina é que a gente consiga passar um pouco da tecnologia que foi adquirindo com o passar do tempo, porque os problemas técnicos iam se propondo, iam pesquisando, resolvendo. Então a ideia é a gente poder compartilhar esse conhecimento. É, isso a gente estava falando de manhã, sobre gesto. Essa é a história, vocês vão pegar ali e vocês vão ver como é estranho. Então hoje a gente conversou bastante e vamos daí passar para uma experimentação onde a gente vai trocar para ver qual é o anseio, o que precisa fazer, vamos estudar juntos, se for preciso, vamos trocar, porque trocando a gente consegue se entender, vai pintar algumas dúvidas que provavelmente eu nunca tive antes. Então isso aí, vamos aprender todo mundo junto. Eu vou estar lá nesse ano.